Galera, esse cachorrinho aqui, ele tá abandonado E se vocês querem que ele encontre uma casa pra ele, deixa muito like e se inscreve no canal É, ele tá triste, olha a carinha dele Olha, tadinho Coitadinho, deixa o like, vai pra ele achar a casa dele, porque ele tá abandonado Então, vamos deixar o like O like não, né? É like! Porque começou o jogo Sai pra lá, cachorro! Save the dog! Bora lá! Ele tá bom, ele sabe voar, esse aqui tem asa Bora, Puv! No canal vai também jogar 2.0 Galera, estamos aqui com o Save the Dog Mais uma vez, vocês gostaram muito E já comenta aqui, dog Se você comentar dog, a gente vai tá dando coraçãozinho Pros primeiros que comentarem E bora lá, Ashley! É muito simples, a gente tá no level 21 E a gente tem que salvar o dog, tá vendo? Das abelhas, né? A gente faz assim Fez uma casa e pronto, a Ashley salvou Salvou já? Fácil? Acabou o tempo? Salvou! E se você gastar pouca tinta da caneta, você ganha 3 estrelas Tá vendo? Lá em cima, galera, deixa eu colocar aqui Collect, coletei Se você ver lá em cima, ó, tem 3 estrelas E se você, tipo, gastar muita tinta pra desenhar Aí você ganha menos estrelas, entendeu? Você gasta o lápis, vamos dizer assim Agora a gente tem que salvar eles daqui Como que a gente vai fazer isso? Fazendo o green O green, você pega e faz assim, ó Ele aqui Oi, meu chapa Correto? Gigantes Gigantes Aí você pega mais um braço dele aqui Nossa, meu Deus, tá tudo errado isso aqui É... Então, né? Pera aí, tá tudo errado isso aqui Pera aí, tá tudo errado Deu certo! Funcionou! Funcionou! Eu tava fazendo o green, deu tudo errado Mas no final deu certo Ele tá só... Só que lá, gastei muita tinta É Foi só uma estrela, tá vendo? Então a gente vai ter que esquipar Fugir da propaganda Não, vamos ter que tentar de novo Tenta de novo Que agora vai dar certo as 3 estrelas O foco é pegar 3 estrelas É... A propaganda que chegou, vai? Level 22 de novo Agora a Ashley vai tentar gastar menos tinta pra salvar o cachorro A gente vai tentar gastar menos tinta pra salvar o cachorro A gente vai fazer isso A gente vai pegar, vai fazer assim A gente vai fazer assim Funcionou? Fácil! É um gênio É um gênio Só de palco pra Ashley Ela é um gênio Você é um gênio, hein, cara Obrigada Caraca, a Gamer Pro Level 22 completado E a gente ganhou Do 3 estrelas Uhul Agora, Ashley Agora está o problema Level 23 O que a gente faz pra salvar? A gente faz do Rainbow Friends Uma bolinha Não, faz a coroa do Blue Olha aí E a cabeça dele Pronto, fiz o Blue Deu certo? Vem a pomada assim não Vem tranquilo Vem tranquilo Let's go Fiz o Blue e salvei, Ashley Ah, mas o problema Mas o problema é que eu consegui só Uma estrela Mas não dá nada O importante é que a gente vai para o level 24 É o 24, é esse mesmo? 24 Será? Sim, porque esse aí é o 23 Deixa eu ver É o 24 mesmo? 24, boa! E agora, Ashley? Agora é bem simples A gente vai pegar Vai fazer assim E daí Acho que é isso A gente fez uma casa Pronto É tipo a casa dos titãs Do... Quê? Pô, deu certo Deu certo Eu não entendi esse desenho A casa dos titãs Era pra ser um T do... Um T do? Eu esqueci do nome do desenho Esquece Vamos pro próximo Bora lá Jovem titãs Isso mesmo Jovem titãs O que que é? É o jovem titãs É a casa deles É um T Coloca a foto aí Da foto dos titãs Parece, galera? Comenta Sim, parece ou não parece? Vocês acham que tá parecido Essa foto aqui? Sim Hum, não sei Acho que sim Acho que sim Então bora Coletei E agora a gente vai para o level 25 Beleza? O 25 é muito simples É só fazer uns riscos É, basta eu fazer sabe quem? O purple Eu faço o purple aqui Ó, o purple Vai ganhar uma estrela Coloca dois olhinhos Não ganhou nem uma estrela Nossa, agora pode gastar pouquinho só Só pouquinho Não, mas tá... Porque isso é muito fácil Você só tem que fazer uma linha É, eu sei que tinha que fazer uma linha Mas eu queria fazer mais bonito, né, gente? Eu queria fazer uma coisa mais bonita O mais simples era só pegar e fazer um risco em cima A gente sabe Tipo assim, ó Vamos tentar de novo Era só fazer isso aqui A gente sabe Sim Pronto Não! O cachorro morreu, Ashley! Eu vou tentar dessa vez Não, Ashley, ele morreu o cachorro Ele vai fazer assim E daí vai tampar... Ai, meu Deus Isso tudo deu errado Não era assim Eu devia ter tampado a colmeia Não, Ashley, mas é para ganhar três estrelas A gente já passou essa fase Beleza Para ganhar três estrelas A gente tem que tampar a colmeia Não, não tem que... Ah! Entendeu? A gente vai fazer um ciclo em volta Só um ciclo em volta da colmeia Deixa eu ver se vai dar Ah, Ashley gastou muito lá Olha lá, Ashley! O cachorro morreu Dessa vez vai Vai Faz um risco agora grande Pronto Agora vai dar certo Foi? Ela está tentando derrubar Ela está tentando derrubar tudo Ela está tentando empurrar E... Yeah! Duas estrelas Não está perfeito Não está perfeito, Ashley Porque o perfeito É dessa forma aqui, galera Se liga O que era para ser isso? É para ser um triângulo Um chapéu de bachinha E pronto Eles não vão conseguir empurrar E eu salvei o cachorro Salvei o songeito Das três estrelas Vem comigo, família Vamos para o próximo level Agora Tem que salvar dois cachorros Vai Como que vai salvar esses dois cachorros, Ashley? Faz um triângulo Igual o Green Não! Vai acabar o Tita Pronto Conseguiu É, esse é um triângulo Tá, galera? É um triângulo É que eu estou acostumada com o inglês Sorry Ah, sorry Sorry Aham, super inglês Duas estrelas Do triângulo Que é um retângulo Minha vez É só fazer assim Tô toda doida E assim Consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu tinha falado quadrado Quadrado É um retângulo Isso aqui É um retângulo Quadrado É quadrado Quadrado Para ser um quadrado As quatro circunferências Quatro lados Tem que ser igual Entendeu? Então Não é um quadrado também Você errou Agora, Ashley Salve eles Da pirâmide daqueópetra Desenhando o Calma Não falei o desafio Desenhando quem? Desenhando o Orange Orange Vai, você tem que fazer o Orange Aqui E daí ia sair a cabeça dele Impressionante É verdade Parece que ele está mordendo a pirâmide Se você olhar assim, galera Nossa Parece que ele está mordendo a pirâmide Essa era para ser a cabeça dele Mas isso aqui, né Tá bom Passando O importante é que no final A gente conseguiu duas estrelas Vamos coletar ela Não vamos reclamar Porque a gente está no level 28 E você? Não se inscreveu? Clique no botão de inscrever Isso é de graça Deixa o like E ativa o sininho Então as notificações Porque a gente quer chegar a 400 mil inscritos E agora É o círculo É o círculo? Mas o Orange Não O Orange não É só um círculo mesmo Pronto É, mas a gente podia ter feito o blue só com um quadradinho É, mas eu gastei muita tinta lá Acho que tinha que fazer um círculo menor Vamos tentar de novo? Vamos, vamos tentar de novo Será que consegue? Dessa vez eu consigo Um trião Já passou Já passou O que é importante é que a gente salvou o cachorro Ah, agora ela desistiu Agora salvou o cachorro Então bora para a próxima fase Bora para a fase 29 Bora, escapamos Fase 29 O que tem que fazer? Já sei Ah, já sei o que é Você já sabe o que é? Sim Então faz Ok Você pega e faz assim, ó Morreu Ai, eu fiz errado Você matou Não, você matou o cachorro com a Ashley A gente faz assim Isso, Ashley Não, matou o cachorro duas vezes Coitado Vamos colocar o nome do cachorro Comenta o nome do cachorro aí, galera Como vocês acham Tem que ser lá Júbis Crayson Júbis Crayson Jorge Jorge Osinho Osinho? Como vai ser o nome do cachorro, galera? Já sei Eu vou fazer aqui, ó Quer ver, ó Isso aqui Ah, tem que tipo dar um nome Eu não sei explicar Tem que fazer um desbolto Desliga, gente Desliga Aqui O que era pra ser isso? Um pássaro? Nada É só pra ser o cachorro salvo Uau Eu sou muito bom nesses jogos Eu sou gamer Uhul Bora Agora vamos para a fase 30 A fase tão esperada Mas antes vamos voltar pro cachorro comum O Shiba é mais legal, eu acho, hein? O Shiba? O Shiba é mais bonito, ó Deixei o Shiba Aí o Shiba é o clássico, né, galera? No outro a gente comprou No vídeo passado Se você não assistiu esses vídeos aqui Que a gente gravou de Save the Dog Está aqui no canal E você pode assistir o Save the Dog Coletei e vamos lá, Ashley, agora, hein? Não queremos o gato Não, não queremos o gato É o Save the Dog, não o Save the Cat É verdade, faz sentido, hein? Agora a gente faz assim... O braço do Green Pode ser o braço do Green É o braço do Green Depende de como você vê É o braço do Green, isso aí Boa É o braço do Green Do Rainbow Friends Consegui, bom! Muito bem, está muito fácil Agora a gente vai ter que dificultar Tem que fazer desafios falando O que você quer que desenhe um desenho para salvar Tá bom? Vamos lá, coletamos aqui Agora o level 31 Eu começo Tá Você tem que desenhar a Monalisa Monalisa? Deixa comigo Olha só, Monalisa Cabelo da Monalisa Cabelo da Monalisa Cabeça da Monalisa Meu sorriso da Monalisa E um olho e o outro olho da Monalisa Olha a boquinha dela ali, ó Uau! Que Monalisa! Monalisa? Não! Morreu Tá, vamos lá Muito bem Eu quero que você desenhe uma escada Uma escada? Já tem uma escada, exatamente Eu quero que você desenhe outra escada Ai, que molhante Pega e volta assim Isso não é uma escada, velho É uma escada Não é uma escada Isso aí não vale Aqui, só Ali, abelha Passa ali Está caindo por ali Vai, vai, vai Uuuu Que isso? Oi Bora, pera aí Não, não, não Vamos de novo Uma escada, Ashley Uma escada Não volta Dois degraus Não volta A escada não volta Eu não posso voltar agora? Terceira escada Para baixo Mais uma escada Para lá Pronto Isso é uma escada Você sabe que ele vem entrar ali? Claro O desafio é esse Você perdeu, Ashley Agora minha vez O que você quer que eu desenhe? Eu quero que você desenhe A Monalisa Tá bom Eu desenhei a Monalisa Topete da Monalisa Topete da Monalisa Aqui, topetão da Monalisa Ó, o topetão dela E aí a cabeça dela aqui E ela tem os braços Vários braços Um braço E acabou a tinta E eu só vi que a Monalisa O topetão dela segurou Não, o cara mordeu Ah Ok, o que você quer que eu desenhe? Eu quero que você desenhe o Purple Do Rainbow Friends Uma caixa Não, tá Isso não é uma caixa Tem que fechar a caixa Ok, eu fiz outra caixa Outra caixa Os dois olhinhos Pronto Caraca, ele se salvou muito Não Ah, Ashley Você é muito ruim nesse jogo Ah, falou que você conseguiu desenhar Ashley, pra salvar é muito fácil A gente só fecha aqui Pronto Eu sei, mas você disse pra eu fazer O desafio não era fazer os bichos Pronto Não Ah, mentira Uma abelha escapou Coloca um replay editor Olhem isso Bicho Vagabundo Não Gostou, galera Não esquece Clica no botão de inscrever-se No sininho Tão noticações E comenta aí qual o seu jogo favorito do momento Qual o seu jogo favorito do momento? É... Doors O meu Save the Dog E até o próximo vídeo no 2.0 Tá pegando fogo Tchau Compartilhe com os amigos E deixa seu likezinho Tchau 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 Amém.